O gato Parajuru, estou aqui em alto mar, estão de volta para a terra né galera, estão cozinhando aqui um pirão ali né, um gado de merau, aí não se inscreva no canal né galera, parte lá, divulga o canal para todos os inscritos aí né, para todos os amigos aí, que vocês que assistem pelos vídeos desse pelo YouTube, se inscreva no canal né galera. O menor de pirote, o menor de pirote, quero agradecer nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, Bruno Barbosa, todos os meus colegas aí do meu canal, Danila Letônica, com sucesso da sua televisão aí né, Eu quero agradecer pessoal, para toda essa galera aqui espalhada, todos os Brasil aí né, que acertem tudo, acertem o canal do YouTube né galera, Descreva no canal né galera, divulga né. E agora, pirão, 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 pescador lá de arueira, nosso amigo, dê um like, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo Sérgio aí né, É o filho do Luciano, é nosso amigo cangaceiro né galera, aí, Tem aqui o anjo, tem um anjo, é Ariado, falando que tem aquilo cangaceiro Aí aqui só sai uma panela de fogos aí né galera, aí né galera, o cangaceiro tu é arredeiro ta filho rapaz não veio aqui não né galera galera eu vou te mostrar aqui o tamanho do lago aqui ó aí galera tá gostinho aí galera aí É, tipo a doçana aí. Os meninos estão preparando ali a fango, né? Pra vir o melão. Capaz que era um prango aqui era bom, viu, mano? É pirata. Aproveitando aqui, galera. O vento está estabrando, né, galera? Quero mandar um salve pra todas as galera aí, né, galera? Um salve pra todos os espíritos, né? É raro não. Tem que estar aqui amanhã pro pirata. E amanhã, pessoal, manda arrumar a risca, né? Eu pego uma riguara. Eu ia pra arriscar hoje, mas só que o menino ia... Despescar o manzol, o lagostinho, né, galera? Não, mano. É pra ver. Tá salgado, né? Não, pra mim. É o que você dá, ó. 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 É o que eu botei aqui, perto, perto, perto do fogão, aí. E o que eu tô no usuário próximo, né? A Parajuru. Tem dois navegações ali, acundiadas, né, com a galera ali, né? A Parajuru é um tampa契uinho lá assim e com a galera ali. Mas, a mesma situação aqui. Um tiro aí, pega o pau. Um tiro é a mesma coisa para mim. O que eu faço lá no Tapuio Pirata agora, ó. Que o Pirao tá em terra, né? Pelo amor de Deus. É o que eu faço lá para mim? É o farinha d'água, macho. Tá caro, macho. Que real a saca, macho. Pessoal que eu estou cozinhando aqui, estamos fazendo pirão de cuscuz, então eu não estou comprando mais farinha mais nenhuma. Essa caristia agora está tendo aí macho. O amigo está tendo a outra, tem um carrozinho. O carro tem um carro com o parque que houve com o parque que passa no nível frio aí. A região que ele fala que é um turche que o seu pai trouxe uma revêña e ele continua aí. A cerra da terra 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 da terra. A escada da terra da terra da terra da terra da terra da terra. A CIDADE NO BRASIL Agora para outra coisa Relaxa Vai É o grande imitador É o nosso amigo Junho, né? Botei muito também Pois é, é ali Aí está Pois é, é ali É isso, amor É de chefe, eu sei, até a cena De bombear no assunto da rir do cabeça não Acho que está querendo ficar atrás Ainda vai muito com o que, por isso que eu não gasto aqui Com o que ele dá o tudinho, mas foi para o que eu tenho O que ele fazia aí Quando o que ele fazia aí Já está querendo entrar lá fora, mas tinha caído Sai o outro ali também, o machete está aí cá, tá? Olha, quando eu sair esse caso Mandar botar o aplicativo em cima Mandar botar o aplicativo nesse telefone Da câmera Tem um bocado de 20km daqui, né? Cuidado aqui do mama É Que ele fazia De que ele fazia Que ele fazia Doce De que ele fazia Um pouco de 20km E eu vou fazer Que ele fazia Que ele fazia Que ele fazia e o vento quer porque o vento está brando mas o vento é porco ai ai a panela a fudir a outra ai galerinha vocês viram a panela a panela a fudir a fã ali vai raia o cara está pescando só de linha e o outro a fudir e o outro a fudir ai a tela não 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 que é o atuar o balanço é porque tu não tinha na época não eu olhei olhei no teu canal no canal do tal mas foi agora olhei no canal do tal estava com 60 e é porque o pessoal sai é o pessoal que eu passei o pessoal sai o pessoal que eu pensava que o pessoal sai macho oi né oi 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 Lá de fora, sem dinheiro Aham Acabou, meu Deus, se não tomou Talvez se nós não tivéssemos botado, talvez tivéssemos ficado 60 minutos Pois é, pois é Vamos aí, vamos lá Esse telefone aqui, esse telefone aqui é muito bom de filmar com ele, que a câmera dele é porra Aqui ainda tem canal que a gente tá ganhando dinheiro Não, não tem que ganhar dinheiro É difícil, o cara é sensível, é particular, a galera tem mais... Tu sabe onde foi onde o filho da Lúcia foi bater, ele foi bater em Capuí Ontem Chega o velho, chega o velho É Vai dizer que ele é feio o pescador A galera vai lá ver, vai ver o vídeo Daí o... O filho da Pirrita tinha um bocado de escrita ali, o filho da Pirrita O Leonardo Ele perdeu o telefone, não perdeu? Perdeu o canal? Quem? O Leonardo tá lindo, filho da... o irmão do Tibil Ele morreu Ele morreu Ele saiu e ele não perdeu o telefone, não perdeu, mano? Não sei o que deu aí Perdeu, acabou o telefone, acabou, não tem mais nenhum Ah, lindo, então ele foi aberto o canal aberto Não sei, você que tá com... sei quantas manifestações que estão assistindo aí, ô Aqui é a Parajuste né galera, ali ó Ali é o Pontal do Marcelo, ó Pra lá é o... é a Barra das Catingas Aí pra lá e a próxima é a Praia do Canto Verde né Mas pra lá é o Canoa Quebrada O Pirão, cara, filma aí o Pirão, cara Aí tá filmando aí, ó Aqui, aqui, aí ó Aí é pra galera vendo aí, ó Aqui é o Pirão, mano É o Pirote aí, é o Pirote aí Aqui é... Ali eu tiro aí todinho É pena É... Baiacu, lagortim Tá tudo aqui na panela, galera Ela tá começando a se feijar, tá começando a borbulhar Ela não tá no ponto ainda não, ela tá crua ainda É, mas o pão começou a pegar lá Foi, foi O canal do Gata Lasca É doida, mano Só o Ligere em mesmo pra ajeitar você, galera Ligere... Rapaz, rapaz, não gosto dessas cor não Não gosto dessas cor não, não gosto não, não gosto não Não gosto tão Ele não vem, mas vai reclamar Rapaz, porque onde ele assistiu o vídeo Ele viu, não gostou, né? Tá começando a fazer, Raimundinho? Porque o vento tá brando, Raimundinho Até a festa, Raimundinho, até aí Tchau, fui que eu vou finalizar o vídeo por aqui Obrigado por assistir, tchau, fui